Ezequiel capítulo 8 apresenta quatro cenas marcantes, cada uma das quais revela pecados de Judá. Essas quatro cenas são descritas respectivamente nos versos 5 e 6, 7 a 13, 14 e 15 e 16 a 18. O que Ezequiel viu? O profeta viu um ídolo que provocou o ciúme de Deus. Viu também a adoração de animais como parte de um culto espiritualista. Ezequiel viu Tamuz, Deus sumério que morria e voltava a viver todos os anos, uma falsificação grosseira do Messias que morreria e ressuscitaria. E finalmente o profeta viu a adoração ao sol. Agora imagine você como Deus se sentiu com tudo isso, pois tudo isso era uma afronta a um Deus que cuidava com amor do seu povo, mas que em troca recebia rejeição e era substituído por falsos deuses. O capítulo termina com uma dura sentença da parte de Deus. E é o seguinte, ainda que gritem, eu não os ouvirei. E por que Deus não ouviria? Sabe o que acontece? Deus sempre nos convida a andar nos caminhos corretos, mas quando obstinadamente nos recusamos a ouvir a sua voz, acabamos nos tornando espiritualmente surdos. Assim, quando queremos falar com ele, pode ser demasiado tarde. Ele não nos ouvirá. Por isso, hoje é o momento oportuno, o momento certo para ouvir a voz de Deus. Deus, no dia de hoje, se você ouvir a voz de Deus, ouça com atenção. Que o Pai abençoe você.